Ora, aqui estamos então de volta com mais um, e meus amigos, hoje vamos então dar uma olhada ao i7-8700K e é claro, fazer aqui um pequeno comparativo com o 4770K geração Aswell, que era o CPU que eu tinha. Meus amigos, sem intro nenhuma, apenas aqui uma menção ao nosso parceiro que é a forprint.pt, portanto não se esqueçam quando precisarem de tinteiros, tem uma espreita dela a forprint.pt, preços acessíveis, qualidade espetacular, não se vão arrepender. Meus amigos, indo agora direto ao tópico e para não quebrar aqui a sintonia do canal, vamos começar como sempre com uma experiência de unboxing muito rápida e sendo um CPU, é mais rápida ainda porque não há mesmo nada ali. Abre-se a caixinha, vamos ter o CPU, não há nada, como quem diga, é simplesmente uma peça de tecnologia linda. Aliás, não só este, qualquer CPU é uma peça de tecnologia espetacular e é óbvio que a não consegue fazer nada com o CPU assim, tal e qual como ele está. Vamos ter que encaixá-lo na nossa motherboard e montar o sistema todo, mas para aqueles apaixonados, tal e qual como é por tecnologia, são peças 5 estrelas. E o CPU é uma daquelas que a gente às vezes pensa como é que é possível o ser humano desenvolver coisas tão para a frente e coisas tão bom. Vamos avançar, senão a gente não sai daqui. Meus amigos, temos o i7-8700K no sistema cá atrás a bombar 5 estrelas, mas fazendo aqui um comparativo com o i7-4770K, geração Aswell, estamos a falar de 4 gerações atrás e se estão à espera de benchmarks sintéticos, apesar de eu gostar muito de Geekbench e de Cinebench e por aí fora, por aí fora, nada. Existe na web, basta procurarem-se aí se vocês não a procuram. Nós hoje aqui vamos falar apenas de uma aplicação que é aquela aplicação que eu utilizo a maior parte do tempo, After Effects, para aqueles que nunca ouviram falar, pesquisem. É um monstro, mas muito giro de utilizar e depois da pessoa se habituar aquilo é lindo, lindo, lindo. Bom, não perdendo aqui tempo também com isso, a única coisa que interessa realçar é que o After Effects apenas utiliza CPU e RAM. E é claro, vai utilizar todos os outros componentes, mas CPU e RAM é aquilo que o After Effects quer. Ele vai negligenciar a gráfica, assim como todos os outros componentes. Não vamos entrar aqui em detalhes com scratch disks e assim e assado. Vamos aqui salientar só CPU e RAM. Confiem em mim e se tiverem dúvidas, deixem lá em baixo e eu vou vos elucidar um ou um sobre o caso disso, nas várias questões que vocês tenham. Mas isto para que possamos comparar estas duas gerações em termos de performance bruta sem termos que recorrer a benchmarks sintéticos. Portanto, pegando aqui no i7-4770K, meus amigos, e utilizando uma das templates que eu criei e continuo a utilizar para testar alguns sistemas, que se chama A Dramatic Film Strip Photos. Falei nela no vídeo anterior. Meus amigos, aquilo que se consegue em termos de renderização, leva 25 minutos com o i7-4770K, que, atenção, eu já vos mostro um gráfico no ecrã, não era, na altura que o i7 era meu, este 4770K não era de envergonhar, comparando com outras máquinas, vocês já vão ver o que eu estou a falar, e ainda hoje também são valores respeitáveis. No entanto, quando eu ponho o i7-8700K, meus amigos, vejam o ecrã, ele baixa para 12 minutos e 26 segundos em termos de renderização, que é um espetáculo. E vocês podem dizer, é para o Roberto, mas estamos a falar de 4 gerações. É um facto, mas o habitual, não sei se já disse isso não, em 4 gerações, o habitual era 20%, 30% de aumento de performance. Estamos a falar aqui de 5%, 7% em termos de plataforma para plataforma, ou chipset para chipset, ou geração para geração, chamem-lhe como quiserem. E neste momento tivemos aqui um pool de 50% de performance real. Não estou aqui a falar de benchmarks, performance real, CPU, numa aplicação que eu conheço bem e que sei que utiliza apenas CPU e RAM. E agora, meus amigos, vou sim mostrar um gráfico a vocês de máquinas que eu tive a oportunidade de testar no passado. E aí sim, vocês já podem rir, principalmente aqueles que não são muito amigos dos sistemas da Apple. E está aí o velhinho, novo Mac Pro de 2013, leite de 2013. 6 cores com a D500, com resultado muito similar ao i7-4770K na altura e agora com resultado muito inferior ao i7-8700K. Portanto, às vezes a palavra PRO aqui, PRO ali, etc, etc, não significa, não vou dizer aqui uma palavrão, mas não significa nada. Meus amigos, e é só. Em termos de resultados, aquilo que vocês podem tirar daqui é que em termos de CPU, para aqueles que têm uma máquina como o i7-4770K, se vocês têm um workflow parecido ao meu, ou seja, se utilizam aplicações muito, muito fortes no lado do CPU, então faz sentido. Se utilizarem aplicações que tiram mais partido da gráfica, que é como os jogos, por exemplo, vocês podem ter um CPU mais fraco, uma gráfica valente e tem uma performance espetacular. Se utilizam, por exemplo, o Adobe Premiere ou outros programas de edição de vídeo que tiram mais partido do CPU em conjunto com o gráfico, então talvez não valora a pena, porque vão ver ali, se calhar, 5 a 10% de valorização ou de performance aumentada, mas se por outro lado utilizarem como eu, então talvez valora a pena. No final do dia, meus amigos, o único que pode responder a isto são vocês mesmos. Assim como eu respondi no meu caso, investi, estou muito contente porque consigo neste momento renderizar uma template, é a metade do tempo daquilo que eu renderizava e é um espetáculo. Eu consigo fazer previews para clientes muito mais rapidamente. E é claro, quem pode esperar 25, às vezes pode esperar 20, etc, etc. No entanto, fica aqui a salientar que muito contente e é certo para quem gosta da tecnologia de um espetáculo. Meus amigos, não vou perder mais tempo do vosso tempo aqui neste vídeo. No próximo vou falar então de Overclock e depois então vamos fechar a série com dois vídeos que para mim vão ser muito interessantes, mas vou-me calar. Meus amigos, meu nome é Roberto Jorge e como sempre, vejo-me no próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.